Vamos seguir o texto aqui, Samidana, você vai falar sobre... Pedágios. Pedágios. O que acontece? A minha função aqui no programa é tentar explicar um pouco a lógica da economia. A gente tem aí uma ideia do Bolsonaro em isentar pedágios para motociclistas. A gente, inclusive, vê um apoio muito grande para eles. E aí, essa ideia precisa ser discutida com a sociedade. Por quê? E está todo o direito do Bolsonaro isentar. Ele quer isentar os motociclistas. Só que pedágios se dá por concessão. Então, você cobra o pedágio e aí você tem motos, carros, caminhões. Nesse caso, motos não vão pagar. Tem que ter uma receita suficiente para poder fazer a manutenção. Os pedágios também têm... A concessão também tem aquele serviço de resgate. Por aí. Se você não cobrar dos motociclistas e o dinheiro não vir de outro lugar, que pelo menos é essa a proposta, o que vai acontecer é que você vai aumentar o pedágio, o custo para carros e caminhões. O ideal é você abaixar a pedágio ou esse dinheiro vir de cortes, de gastos, o que não tem ocorrido. Então, fica aí a reflexão. A sociedade precisa falar, olha, a gente vai pagar para os motociclistas porque eles são mais frágeis, mais vulneráveis. Ou não, todo mundo tem que pagar igual. Então, fica aí só a reflexão. Você deixou uma reflexão sem opinião. Quem é a sociedade? Quem é que paga a conta? Agora, deixa eu perguntar uma coisa para o Tiago Berrache. A sociedade somos nós. Então. As árvores somos nós. Não, é porque assim, você beneficia um grupo e todo mundo paga. Alguns grupos precisam ser beneficiados. Os mais frágeis, por exemplo. Posso fazer uma pergunta agora? Claro. Tiago Berrache, você que é velhinho. Antigamente, moto não pagava pedágio. Se não me fale a memória. Eu acho que no começo não, mas é depois que colocaram as motos, meio, espaçavam. Não pagava, né? É isso aí. Eu achei que também não pagava. Eu achei que moto não pagava pedágio. Se eu não me engano, um a cada cinco acidentes em rodovias envolvem motos, né? Então, usam o... Não é só o passo. Você tem a questão de ambulância, de resgate. Eu sou burro. Não fala assim de você. Eu sou burro, mas sou velho. Eu não tenho certeza. Mas me parece... Tem um estudo da CT, você falou da violência, né? No trânsito, que pela primeira vez a morte de motociclistas superou de pedestres aqui em São Paulo por causa desse período que a gente está vivendo. Todo mundo de moto, tentando se virar para entregar comida, aquelas coisas todas, né? Mas essa questão de imposto, né? Você paga um imposto para algo que você não tem ou não serve? No meu caso, eu não tenho carro por uma opção, mas eu pago algum imposto indireto que vai para a estrada. Que vai para... Então, tem muito disso também. Que é um negócio que a gente já falou de pôr estacionamento grátis no Ibirapuera e aí quem não tem carro, paga. E aí você tem uma desigualdade ainda maior, porque o cara que tem carro normalmente tem mais dinheiro. Exatamente. Porque não tem, não é o caso do Thiago, que tem helicópteros e uma frota de barcos. Putz, tem chofer. Muito bem. O Ministério da Infraestrutura disse que vai aumentar em 1% o reajuste para as outras categorias de veículos, né? Acaba que isso tem um efeito cascata violento.